Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o site Airbnb. Eu queria começar esse vídeo falando que não, não é um patrocínio do Airbnb, o site não me pediu para falar sobre eles, não teve nenhum valor envolvido para que esse vídeo fosse criado, somente a curiosidade de vocês a respeito de como funciona esse site de hospedagem, já que vocês me veem viajando muito e utilizando o Airbnb como hospedagem durante essas viagens. Então eu resolvi trazer aqui para o canal mais um conteúdo e sanar as dúvidas de vocês principalmente. Sempre que eu vou viajar, seja para dentro do Brasil ou para o exterior, uma das coisas que eu mais curto escolher durante o planejamento da viagem é com certeza a hospedagem. Você escolhe um lugar que tenha uma boa localização, que de repente seja bem decorado, ou que tenha um café da manhã incluso, ou que tenha alguma coisa diferente naquela diária. Eu já fiquei muito em hotel, em hostel, principalmente aqui na América do Sul, mas o tipo de hospedagem que eu venho mais optando nas últimas viagens é o Airbnb. O Airbnb é um site de aluguel de temporada e começou com a ideia de ser meio bed and breakfast, que é o tipo de um hotel pequeno ou uma pousada lá na gringa. É assim que eles se referem a esse tipo de hospedagem. Quando um hotel é muito pequenininho, quando só tem alguns poucos quartos, ou quando é naquele estilo pousada que a gente conhece aqui no Brasil, eles chamam de bed and breakfast, que seria somente para dormir, tomar um cafézinho da manhã e pronto. Não tem nada de muito luxo, enfim. Essa foi a ideia, foi daí que começou o Airbnb, alguns anos atrás. E ele já funciona no mundo todo, tem pelo menos uns 10 anos. Então o negócio é grande mesmo, movimenta muito dinheiro todos os anos e empresas muito grandes já tentaram comprar o Airbnb. E funciona assim, já que é um site, você cria um perfil, o seu perfil, através de um formulário com o seu nome, aonde você mora, e-mail, confirma e-mail e tal. E se você clicar no primeiro link da descrição, você pode utilizar o meu código, o meu link, para se inscrever no Airbnb e você ganha 130 reais de desconto na sua primeira reserva com o site. Mas um detalhe, a reserva tem que ser de 250 reais ou mais. Então se você alugou dois dias na praia e vai dar 300 reais, tira 130 reais disso, porque você vai ganhar esse desconto e pagar somente o restante, o que é muito bom. Então aproveita e usa o link aqui na descrição antes de se inscrever. E aí então, depois de inscrito e tendo o seu perfil criado, você começa a procurar as hospedagens, né? Que pode ter um ambiente inteiro. Então você aluga ou uma casa ou um apartamento inteiro só para você, ou só para você e seus amigos, ou para você e quantos hóspedes for com você, ou se você for sozinho também dá para alugar inteiro. Tem também a opção de quarto inteiro. Então às vezes é bem comum, principalmente em cidades muito grandes, como eu fiquei em Londres, o cara tinha um apartamento com três quartos, ele alugava cada quarto para uma pessoa e aí esses três quartos dividiam o mesmo banheiro. Era meio que quase um hostel, assim, mas foi muito bom porque você acaba pagando menos e você pode alugar só o quarto daquela casa. Então você fica com o quarto para você, mas todos os outros ambientes, cozinha, sala de TV e banheiro, são compartilhados. Você pode também optar por um quarto de hotel, que isso é algo mais recente, mais, tipo assim, hotéis, pousadas, hotel boutique, coisas menores, assim, não, claro, um Hilton ou um Ibs da vida não vão anunciar ali no Airbnb, mas hotéis pequenos também anunciam seus quartos no Airbnb, caso você queira. Ou você também pode escolher pelo quarto compartilhado, que aí é como se fosse um hostel, né? Dentro de uma casa, tem vários quartos e aquele quarto pode ser compartilhado em mais pessoas. E, obviamente, essa é a opção mais barata do Airbnb. Além de você optar por escolher as acomodações com esses filtros que eu citei de quarto inteiro, quarto compartilhado ou casa inteira, o Airbnb também tem outros filtros que podem te ajudar a escolher a melhor acomodação para você, tipo o filtro de preço, até quanto você quer pagar, a localização, se você quer mais para o centro ou mais afastado, se você é fumante, se você vai levar o seu cachorro, você pode adicionar tudo isso ali nos filtros e mostrar realmente só as hospedagens que tem todas essas coisas que você está pedindo ali nos filtros. Isso facilita muito a busca. O que me fez começar a usar o Airbnb, isso foi, tipo, sei lá, uns 5 anos atrás, foi que durante as viagens, a primeira coisa que eu sempre achei o Airbnb mais barato por eu sempre procurar também lugares que oferecessem a cozinha compartilhada ou não, mesmo que eu alugasse um lugar inteiro ou mesmo que eu alugasse só um quarto dentro de um lugar. Se tivesse a cozinha compartilhada, eu já acho isso muito positivo, porque eu gosto de fazer a minha própria comida, isso me faz economizar muito durante as viagens. E também, ficar no Airbnb, eu me sinto mais local, principalmente quando você está indo para um lugar diferentão, tipo Londres, que é super turístico, mas eu peguei um Airbnb um pouco mais afastado, paguei mais barato e eu também fiquei, tipo, hospedada num bairro residencial, sabe? Em uma daquelas casinhas londrinas, assim, que, sei lá, eu acho que eu nunca iria me hospedar caso eu escolhesse um hotel, por exemplo, ou um hostel. É totalmente diferente, é uma experiência muito mais local e é isso que eu gosto muito no site. Por outro lado, o Airbnb tem algumas coisas ruins, é claro, não ruins, mas, assim, ele não é todos os RBMBs, todos os hosts, né, os donos das casas que oferecem um café da manhã incluso. Isso é sempre algo muito especial, é um diferencial mesmo para o host. Não tem aquele lance de recepção 24 horas, você meio que tem um horário para combinar com ele de ir buscar as chaves e de deixar as chaves. O check-in e o check-out tem as horas ali, dependendo do host, elas mudam, não é sempre meio-dia o check-in ou, sei lá, duas da tarde e o check-out é meio-dia, como a gente já está acostumado no hotel. Não tem sempre toalhas quentinhas e higienizadas ou não tem todo aquele serviço de quarto, você ligar na recepção e, ah, estou precisando de tal coisa. Isso não existe no Airbnb, já que você está alugando a casa de alguém, né? Às vezes no Airbnb você vê pela foto, beleza, quando eu cheguei lá no de Londres era igualzinho a foto, mas eu percebi que no meio da noite eu comecei a espirrar demais e na manhã seguinte eu olhei embaixo da cama e estava cheio de pelo, cheio de bagunça embaixo da cama. Tirei uma foto, mandei para o host e falei, olha, isso aqui não é muito legal, acho que é bom você dar uma olhada aqui embaixo da cama e limpar isso daqui numa próxima vez. Tem essa surpresinha, sabe? Mas nunca passei por nenhum problema sem que eu ficasse, meu Deus do céu, isso foi horrível, pior experiência ever. Não, mas pode sim ser que a foto às vezes, né, tipo, seja um ângulo que pareça um lugar muito mais legal do que realmente é. E esse lance de, tipo, a qualidade do Airbnb, a higienização, o que eles oferecem, enfim, vai mudar de host para host, o que é muito legal, porque o hotel segue meio que um padrão, né? Agora o Airbnb, assim, se você quer pagar muito barato, você vai encontrar um lugar muito barato, mas vai ser um quarto compartilhado, talvez seja bem mais longe do centro, talvez não tenha nada além do que a cama para oferecer, a cama e o chuveiro, sabe? Talvez não tenha o host te recepcionando, que eu acho muito bacana. E isso vai depender de host para host. Host é a pessoa que é dona da casa e te recebe ou não. Eu já fui em Airbnb que o host falava assim, ó, a senha da porta é tal, eu não vou estar em casa, mas fique à vontade. Já fui em outras casas de Airbnb que a pessoa me recebeu, me deu, tipo, um kit de boas-vindas. Por exemplo, em Amsterdã, eles deram frutas, deram strip waffles, deram alguns biscoitos tradicionais da Holanda, deixaram uma garrafa de água no quarto, deixaram toalhas higienizadas, falaram que qualquer coisa podia contar com eles, enfim, vai depender muito de host para host. E para escolher um bom host, um bom lugar, esse que é o bacana do site, você tem que ficar ligado nas avaliações, porque cada lugar tem as suas estrelinhas lá e tem também avaliações de outros viajantes que já foram, algumas em inglês e algumas em português, depende ali do lugar que você está visitando. Mas é muito legal ficar ligado nessas avaliações, porque é isso que vai ditar, assim, se o cara vai ser bom ou não. Outra coisa também que te ajuda a escolher um bom host é que quando essa pessoa, ela recebe tantos viajantes e, tipo, é um cara que está ali sempre recebendo alguém e tratando as pessoas bem, ganhando vários elogios, ele se torna um super host. E é muito comum você encontrar super hosts. Eu encontrei já super hosts em Florianópolis, em Bombinhas, em São Paulo, no Canadá, quando eu fui, enfim, tem vários super hosts, que aí quem diz, quem coloca esse selo de super host é o próprio Airbnb, conforme o background dele, né, o que ele vem fazendo de bom pelos hóspedes e com o aluguel dele, a casa, o apartamento que ele está alugando. E como eu falei, o site funciona no mundo todo, dá para alugar em qualquer lugar. Eu já aluguei aqui numa cidade super vizinha, pequenininha, no meio do nada, tipo, numa fazenda com vaquinhas. Dá para alugar na Islândia, dá para alugar numa ilha, dá para alugar em cidades grandes. São bem difíceis as cidades que não tem nenhum, pelo menos nenhumzinho, host de Airbnb hoje em dia, porque o negócio se popularizou num tamanho, assim, sensacional. Só que é importante também a gente lembrar que esse tipo de acomodação é para a pessoa que já gosta de se planejar, que gosta de montar um roteiro, que gosta de ficar mais livre, que prefere, sei lá, viajar ali por conta própria, fazer a sua comida em casa mesmo. Não é aquele viajante que, ah, quer todo o conforto e mordomia de um hotel, tomar café da manhã todos os dias no hotel, ligar para a recepção do hotel e pedir um táxi. Isso não acontece no Airbnb. Então é bom lembrar que é para esses viajantes mais hoots mesmo, assim, a galera que, ah, está disposta a conversar com o host, caso ele esteja em casa. Muitos host me passam dicas, sim. Eu já fiquei em um quarto dentro de uma casa, isso foi lá em Ballymoney, na Irlanda do Norte. Eu e a Bruna, a gente ficou num quarto, e um outro casal ficou em outro quarto. E tinha café da manhã incluso, tanto que deu até uma história engraçada. Mas, naquela diária, a gente jantou e tomou café da manhã com um casal de velhinhos, que eram donos da casa, e nos contaram tudo sobre o lugar, nos deram folders, nos deram dicas de locais, sabe? Então essa também é a parte bacana do Airbnb. Não tem uma recepção ali, mas às vezes você vai encontrar host que são melhores que muitos hotéis. Eu lembro que eu estava bem gripada, estava tomando um chazinho, e a senhora me ofereceu um remédio, falou que qualquer coisa podia ligar para ela, que tinha um hospital a tantos metros da casa, enfim, foi super, super legal. Então isso vai depender mesmo, é um lance de sorte, assim, tem hosts muito bacanas, mas eu nunca peguei um host ruim. Só aquele host que não aparece, sabe? Eu prefiro conhecer o host, mas em alguns lugares ele nem aparece, ele nem fala com você, ele só deixa a chave embaixo do tapete, ou te dá o código da porta, você entra por conta própria, enfim. E uma coisa legal também para você, que conforme você vai se hospedando no Airbnb, os hosts podem te avaliar. Ou seja, eles podem falar se você deixou o quarto imundo, ou se você, pelo menos, organizou o quarto, se você, sei lá, obedeceu as regras, porque às vezes, ah, depois das 10 horas não pode fazer barulho, ou se você, enfim, seguiu as regras da casa, foi uma pessoa legal, simpática e tal, eles também te avaliam, isso é muito bacana. E uma coisa também que muita gente pergunta é se você consegue conversar com o host antes mesmo de viajar. e sim, assim que você pede, né, solicita ali a reserva, o host dá ok, ele já te manda uma mensagem, ou você manda para ele, eu sempre mando mensagem me apresentando, falando meu nome, falando com quem eu vou viajar, por quanto tempo, e qual é a minha ideia de viagem, sabe? Ah, quando eu fui, sei lá, para Toronto agora sozinha. Oi, eu sou uma viajante sozinha, sou brasileira, estou indo para Toronto pela primeira vez, eu quero muito, sei lá, conhecer mais a cidade, os museus, o que tem de bom para fazer aí, vai ser um prazer te conhecer e tal. E eu fui conhecer a host só no último dia, antes de eu sair, ela foi lá me dar um oi, perguntar se estava tudo bem e tal, porque a gente não tinha batido ainda os nossos horários. E esse lance de horário, nenhum host nunca me botou uma hora de voltar para casa, ou uma hora que eu não poderia usar a porta da frente, enfim, eu sempre entro e saio a hora que eu quero, isso é bem tranquilo, você costuma ficar com uma cópia da chave, então é bem de boa. O site também te oferece locar, reservar outras experiências, a não ser acomodação, então agora, tipo, é mais recente, dá para você, sei lá, reservar um tour pela cidade, dá para você reservar uma aula de culinária com alguém, são experiências mais locais, isso é bacana, porque não é uma experiência fechada com uma agência de turismo, é uma experiência fechada ali com pessoas de verdade, que estão colocando o seu serviço ali no site do Airbnb, entendeu? Então você pode, sei lá, ah, eu quero ir para Nova York, andar de barco e pintar tomando um vinho, meu, certeza que vai ter uma experiência como essa lá, então tem várias experiências bacanas também, para você reservar pelo Airbnb. Forma de pagamento, é sempre feito pelo cartão de crédito, e o lance de cancelamento também vai mudar de host para host, tem host que está lá, ah, você pode cancelar até 10 dias antes da sua viagem, e não vão te cobrar nada, ah, você pode cancelar até 5 dias antes da sua viagem, e não vão cobrar nada, ou tem alguns que falam taxa de cancelamento de tanto, então você sempre tem que ver isso, pesquisar e ler todo o perfil do host e daquele apartamento antes de alugar. De modo geral eu uso muito, eu adoro, mesmo sozinha, me sinto tranquila, segura, nunca tive nenhum problema com o site, se houver algum cancelamento da parte do host, o Airbnb vai te devolver o dinheiro, às vezes pode demorar sim, porque é uma parada mais burocrática, mas devolve sim, e eu pedi para vocês lá no Instagram, que me mandassem algumas perguntas sobre o Airbnb, então eu vou selecionar algumas para responder rapidamente. A Mari perguntou como é o check-in e o check-out, isso também é algo que você vê na hora que você está reservando, às vezes, ah, esse cara ele só quer, só pode fazer o check-in, às duas horas da sua reserva, putz, mas eu vou chegar no meu lugar às 8 horas da manhã, será que ele não dá para mudar esse check-in? Manda uma mensagem, pergunta se tal dia ele vai estar disponível para te receber tal hora, cara, eu sempre falei com os hosts, eles nunca, tipo, às vezes eu precisava chegar mais cedo, eles falavam, não, beleza, você pode deixar suas malas, mas o seu quarto só vai ficar pronto aquela hora, mas beleza, em Toronto foi assim, deixei minha mala umas 3 horas antes do check-in, fui fazer minhas coisas, voltei, e aí eu podia assim, entrar no meu quarto, isso é coisa que você vai ver com o host. A Cami falou que tem medo de levar um calote, ou o local não ser como nas fotos, mesmo com as avaliações, então, mesmo com muitas avaliações, é difícil o local não ser igual, porque não ia ter aqueles 40 pessoas mentindo, pelo menos eu nunca vi disso, eu acho que é mais você confiar, ver se o host tem boas avaliações, se muitas pessoas já foram, ficaram hospedadas no lugar dele, se ele é um super host de repente, enfim. Uma menina perguntou, a Bru perguntou se pode cozinhar, isso vai depender, você tem que ver se na descrição da casa, ou do apartamento, enfim, do lugar que você está alugando, se está escrito que tem cozinha disponível, compartilhada ou não, tem alguns lugares que te alugam o quarto, mas por exemplo, você não pode usar a cozinha, mas isso é bem raro, agora quando você aluga um lugar inteiro, a cozinha com certeza vai estar disponível. Sobre a imigração, quando você viaja para um país, e eles precisam da sua reserva de hotel, pode levar a reserva do Airbnb? Pode, já é algo super comum, super popular, e sempre que eu fico em Airbnb, eu levo a minha comprovação, que eu imprimo no site mesmo, de reserva, e a pessoa me pergunta, o cara da imigração, ah, você vai ficar quanto tempo? Tanto tempo? Aonde? Eu falo, aqui, nesse endereço, nesse Airbnb, e eles super liberaram, todas as vezes que eu usei, e olha que não foram poucas. Algumas pessoas perguntaram, se tem como levar animais, e sim, alguns lugares, eles permitem que você leve, seu animal de estimação, sem problema algum. Mas muitas perguntas aqui, são tipo, ah, o host deixa isso, ele deixa aquilo, isso vai depender de host para host. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês procurarem um quarto, uma casa, um apartamento, enfim, leiam bem certinho, o perfil inteiro daquele lugar, se tem máquina de lavar disponível, se tem cozinha disponível, se tem ar-condicionado, se tem wi-fi, se tem garagem, se pode levar bichinho, se não pode, se vai ter mais alguém hospedado junto, se você está alugando a casa inteira, ou só um quarto, enfim, olha tudo bem certinho, tanto quanto taxa de limpeza, porque as vezes assim, ah, o aluguel é 50 reais a diária, porém, tem uma taxa de limpeza de 10 reais, então você vai ficar duas diárias, 100 reais, mais 10 reais de taxa de limpeza. E isso, a taxa de limpeza, quem define é um host, e você consegue observar isso, quando você faz ali um mini orçamento, na hora de fechar, ah, eu quero de tal data até tal data, para duas pessoas, quanto que vai ficar? Ele já passa certinho ali, se tem alguma outra taxa inclusa, e o total, então não fica preocupado, porque o Airbnb nunca me cobrou, além do que está escrito ali naquele total, é só você ficar ligado mesmo, porque as vezes, você olha 50 reais uma diária, mas tem uma taxinha de limpeza, então é importante você sempre fazer, essa simulação, de quanto ficaria, o tanto de dias que você quer, e o tanto de pessoas, de hóspedes que vai ter, enfim. Bom, esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouco longo sim, mas tinha muitas dúvidas, muitas perguntas, a respeito do Airbnb, se você ficou com alguma outra dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês, não esquece de me seguir no Instagram, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, um beijo, e até para a semana que vem. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri